Em Curitiba, Paraná e Cruzeiro, Alex cruza para a cabeçada de Márcio Nobre. O goleiro Flávio defende e Ariste Sábo aproveita o rebote, 1 a 0 Cruzeiro. Na cobrança de falta, Alex cruza e Vendel cabeceia forte, 2 a 0. Maldonado lança no meio de campo, Márcio Nobre domina no peito e ajeita para fazer o terceiro do Cruzeiro. Maurinho derruba Renaldo e Everton aproveita a sobra para diminuir, final 3 a 1. Com a derrota, o Paraná caiu para a décima posição e o Cruzeiro continua absoluto na liderança do campeonato, agora uma vitória do título inédito. No ABC Paulista, São Caetano e Goiás, Marcelo Matos lança Somália, ele arranca e invade a área e marca o gol da vitória do São Caetano. Com o resultado, o time sobe duas posições e alcança o quarto lugar. Já o Goiás continua parado na oitava posição. Em Salvador, Alex recebe o lançamento da esquerda e marca Atlético Paranaense 1, Bahia 0. Ricardinho cruza, Marcelo Souza tenta cortar e faz gol contra, final 2 a 0. O Bahia é o lanterna do campeonato, o Atlético Paranaense continua em décimo quinto lugar. Em Campinas, Fabrício acerta uma bomba de longe. A bola ainda bate na trave e entra. É o gol da vitória do Corinthians sobre o Guarani. Mesmo com a derrota, o Guarani continua em décimo segundo. Já o Corinthians sobe para décimo quinto. Em São Paulo, Vinícius cruza, Alexandro chuta no corpo de Gabriel e a bola entra. Vitória 1, São Paulo 0. Gustavo Neri dribla o goleiro e cruza para Diego Tardelli tocar de cabeça. Souza, de fora da área, acerta no canto esquerdo de Juninho e faz 2 a 1. Rico toca para Fábio Simplício fechar o placar. São Paulo 3, Vitória 1. Mesmo vencendo, o São Paulo continua em terceiro lugar. O Vitória segue em décimo sexto. Em Belém, Paysandu e Juventude. Depois da cobrança da falta, a bola desvia em Neto antes de entrar. Paysandu 1, Juventude 0. Jobson cruza e Magnum faz o segundo. Depois do cruzamento, Neto diminui, 2 a 1. Raoni bate forte e empata o jogo. Souza cruza e Eldrovani faz o gol da vitória. Paysandu 3 a 2. Com o resultado, Paysandu sobe 3 posições. Agora é o décimo oitavo. O Juventude desce uma colocação e ocupa o décimo nono lugar. No Rio, Henrique de Cabeça fez o gol único da vitória do Vasco sobre o Figueirense. Em Caxias do Sul, Índio, pegou o rebote e marcou. Juventude 1, Atlético Mineiro 0, placar final. Em Curitiba, Adriano ficou com a sobra e fez Atlético Paranaense 1, Guarani 0. Alex Mineiro passou de calcanhar e Adriano marcou o segundo, 2 a 0. Leandro Guerreiro chutou de fora da área e diminuiu. Atlético 2, Guarani 1. Alex Mineiro dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Jadson, que marcou um bonito gol. Final, Atlético Paranaense 3, Guarani 1. Em Porto Alegre, jogada ensaiada e gol de Diego, Internacional 1, Flamengo 0. Jefferson dominou e chutou colocado. 2 a 0, Inter. O Paraguai, o Gavilande. Falta fez o terceiro. No segundo tempo, Rafael diminuiu. Fim do jogo, Inter 3, Flamengo 1. No Maracanã, Jadilson cruzou e Marcelo fez. Fluminense 1, São Caetano 0. Mas o azulão paulista empatou com o Varley. Marcelo sofreu pênalti. Romário bateu e não desperdiçou. Fluminense 2, São Caetano 1. Placar final. Cadê uma orientação ali o técnico Wanderlei do Xemburgo? Está ao lado do campo. Ele viu de perto a falta ali em cima do Maldonado. Wendel também por ali. Olha o cruzamento. Gol! Gol! No cruzeiro! Na marca de 7 minutos. Primeiro tempo de jogo. Vibra a torcida do cruzeiro depois da cobrança do Zinho. Olha o Augusto. Impressionante o que a massa cruzeirense gosta do Mota. Tudo que o Mota faz é... E olha ele aí. Olha o Mota. Chega na área. Leva para a perna esquerda. Bateu. Gol! Do cruzeiro! Mota! Faz-se... Já está sendo tocado no serviço de som aqui do Vileirão. Olha a bola para a área. Vai chegando o Paissandu. Abatido ao Trovani. Gol! Do Paissandu! Passa para Mazinho Loiola que chuta sem ângulo. Goleiro Flávio bota a bola para dentro. Fortaleza 1, Paraná 0. Vinícius é derrubado na área. Pênalti para o Fortaleza. O próprio Vinícius cobra em marca. Rena recebe passe de Vinícius. Entra na área e chuta na saída do goleiro. É o terceiro do Fortaleza. Chiquinho cobra escanteio. Ronaldo Angelim desvia e Fernando marca o quarto gol do time da casa. O Paraná desconta. Everton é derrubado na área. Pênalti. Renaldo cobra e marca. Rena faz uma grande jogada e chuta na trave. Mazinho Loiola pega o rebote e faz o quinto do Fortaleza. Everton passa para Caio que marca o segundo do Paraná. Novo pênalti sobre Everton. Renaldo cobra e marca mais uma vez. Agora ele tem 29 gols no campeonato. No final, Fortaleza 5, o Paraná 3. Em Goiás, Gustavo Cruz e Grafite marcam o primeiro do Goiás contra o Santos. No segundo tempo, Gustavo Cruz e o zagueiro Pereira faz contra. 2 a 0. Alex derruba Grafite na área. Pênalti que Dimba cobra e marca. Agora ele tem 30 gols e é o maior goleador da história dos brasileiros. O Santos garantiu o vice-campeonato. Em Criciúma, Bruno sofre pênalti. Jorge cobra e abre o placar. Grêmio 1, Criciúma 0. Tinga recupera a bola e lança para Elton. O atacante cruza rasteiro para Christian que amplia o placar. Christian voltou ao Grêmio depois de ser operado no menisco há três semanas. No Barradão, vitória 1, Coritiba 0. Robson Luiz faz o gol da equipe baiana. Com a derrota, o Coritiba sai da zona de classificação para Libertadores. Está em sexto lugar. Adrianinho cobre escanteio. Luiz Carlos, de cabeça, faz ponte preta 1, São Paulo 0. Depois de uma tabela com Tardelli, Gabriel empata a partida. Fábio Simplício lança a Souza, que marca o segundo do São Paulo. A zaga ficou parada pedindo impedimento. São Paulo 2, ponte preta 1. Rogério cobra falta e Wilson, de cabeça, abre o placar. Corinthians 1, Bahia 0. O Bahia empata com o Didi. Ele tira Anderson e vampeta da jogada e chuta colocado. Virada do Bahia, Moreno derruba Paulinho. Pênalti, preto chuta e faz. Bahia ainda na zona de rebaixamento 2, Corinthians 1. Possível para a nação azul. Depois de 44 rodadas, o Brasil, enfim, vai dormir azul. Azul do céu, agora com uma nova estrela, a mais brilhante do domingo. A de campeão brasileiro de 2003. Pela primeira vez, o Cruzeiro conquistou o título mais cobiçado do futebol brasileiro. Conquista tardia. Todos os grandes clubes do país já têm taças e faixas de campeão brasileiro. O título veio em uma campanha irrepreensível. Juventude e experiência aliaram-se de forma quase perfeita. O resultado da mistura, gols e vitórias. Na zaga, Cris, 26 anos, ex-seleção brasileira e Thiago, 24, ou Edu Dracena, 22 anos. Na lateral direita, uma promessa com a segunda faixa de campeão brasileiro em dois anos, Maurinho. O Cruzeiro não foi apenas sólido na defesa. Na frente, os gols saíram em ritmo frenético. Foram, em média, mais de dois por jogo. A máquina azul foi comandada pelo atacante Aristissabal, o maior artilheiro da história da Colômbia. E primeiro na lista de goleadores estrangeiros de todos os campeonatos brasileiros. O cérebro da equipe estava no meio campo. Alex se desdobrou em vários papéis. Comandou o time, é vice-artilheiro da equipe e assumiu responsabilidade de craque. Fez tanto que conseguiu voltar à seleção brasileira. Uma revelação. O atacante Mota completou a lista de principais goleadores da equipe. No banco, um comandante de peso. Um não, dois. Vanderlei Luxemburgo volta à cena como o grande campeão do ano, depois de conquistar invicto o campeonato mineiro, a Copa do Brasil e o campeonato brasileiro. Será que já dá para voltar a sonhar com a seleção brasileira? O outro comandante ainda calça chuteiras e veste a camisa azul, mas tem mais experiência que muito treinador. Zinho, reserva de luxo, bateu o recorde de partidas em um campeonato brasileiro. Consistência na zaga, dinamismo no ataque, experiência e juventude lado a lado, embalando a máquina de gozo dos sonhos da nação azul. Santos e Grêmio. Christian fez o primeiro dos gaúchos. Alex cobrou falta de longe, a bola tocou na grama e Eduardo Martini aceitou. Um a um. Júlio Sérgio espalmou o chute de Elton, mas na sobra Bruno marcou. No bate-rebate, Renato cruzou e Diego empatou de cabeça. Dois a dois, placar final. Fortaleza e Curitiba. Alexandre fez o primeiro dos paranaenses. Marcel limpou a jogada e fez o segundo do Curitiba. Depois da cobrança de falta, a bola sobrou para Daniel diminuir. E Rena fez o gol de empate do Fortaleza nos acréscimos. Dois a dois. Flamengo e Ponte Preta. Felipe fez um a zero para o Fla. André Gomes fez pênalti em Piar. E Rafael bateu e garantiu o empate. Um a um. Criciúma e Bahia. Danilo invadiu a área e fez um a zero Bahia. Pênalti para o Criciúma. Paulo Baier empatou. Preto recebeu livre e fez o segundo do Bahia. Romildo pegou o rebote de Fabiano e empatou para o Criciúma. Léo Oliveira deu a vitória ao time catarinense. Juventude e São Caetano. Marcelo marcou para o Juventude. Felipe fez o segundo de cabeça. E Somália diminuiu. Dois a um, Juventude, placar final. Diego Tardelli fez um a zero, São Paulo contra o Inter. E Sidmar empatou. Um a um. Guarani e Paysandu. Wagner marcou o primeiro do Guarani. Magno empatou para o Paysandu. Um a um. E Gilson marcou o segundo do Guarani. Dois a um, placar final. Em Salvador, Tucho bateu o escanteio e Quirino fez de cabeça o gol da vitória do Atlético sobre o Vitória. Em Goiânia, Fernandinho driblou Pedro Paulo e chutou. Figueirense um, Goiás zero. William tocou de calcanhar para Danilo Santos aumentar. Danilo cruzou e Danilo Santos fez o segundo dele. Terceiro do Figueirense. Final, três a zero. Em Curitiba, Fabrício cruzou para Adriano marcar de cabeça. Atlético Paranaense um, Vasco zero. Cruzamento de Alex Silva para a cabeçada de Moraes. Um a um. Adriano dominou na área e chutou. A bola bateu em Wesley e entrou o Atlético dois a um. Vitor Boleta cobrou falta e Wesley de cabeça empatou dois a dois. Corinthians e Paraná no Pacaembu. Renato driblou a gel e chutou. Corinthians um a zero. Marquinhos cobrou falta e empatou. Final, um a um.